E a UB Santos cedia um encontro internacional envolvendo parcerias políticas público e privado. E o programa B Destaque, eu queria aqui conferir. E a nossa missão aqui é apresentar um assunto antigo de uma maneira nova, que é o polêmico, o antigo e o tão querido Ligação Santos-Guarujá. A importância de nós estabelecermos um ponto em comum para que essa obra aconteça. Trazemos aqui fatos novos, trazemos aqui alguma parte da história em que há um conflito entre vamos construir ponte ou vamos construir túnel. Trazemos um horizonte. A importância de que nós estamos próximos a um enorme colapso logístico, que pode parar a movimentação, a mobilidade das duas ilhas. Todo tipo de transporte tem uma quantidade exata de passageiros. E o monotrilho, ele pega a partir da quantidade de ônibus para os trens ou o metrô. Um rente bastante grande. Aonde você não consegue mais entrar com o metrô para perfurar túneis ou esse tipo de coisa, o monotrilho seria uma alternativa. Em comparação com as linhas de tipo metrô, como o monotrilho passa por cima das vias, o custo se torna mais competitivo, no caso, comparado com o metrológico. Nós temos a nossa apresentação, uma coisa bastante interessante, mostrando todos os possíveis pontos positivos e que tipo de economia poderia trazer para a população. Ele não foi feito para grandes percursos, ou seja, alguns quilômetros, 3, 5, 7, temos até 30 quilômetros. Então, regiões onde você não consegue mais fazer transporte público, o monotrilho seria a solução. Então, temos cinco monotrilhos no Japão, na China, Coreia, em Dubai. Então, tem uma quantidade razoável de situações em que você avalia para onde seria o melhor modal. A minha primeira participação no Porto de Santos foi para estudar a sedimentação que acontece no estuário. Isso foi em 1969. Em 1969, nós já estávamos estudando por que sedimenta tanto, por que fica cheio de terra o estuário do Porto de Santos. Depois disso, em 1975, 1976, nós construímos o emissário submarino de esgoto de Santos. E para saber até onde a gente tinha que levar o esgoto tratado, tivemos que levantar todas as correntes marítimas dessa região, do Guarujá, a corrente brasileira, a corrente das Malvinas. E aí, nós tivemos um conhecimento muito grande sobre o fluxo de água em toda essa região. E aí, tem um padrão chamado Padrão do Canal do Panamá. E os navios que são fabricados em função do canal, chamam-se navios Panamax. Depois de muitos anos, eles descobriram que aqueles naviozinhos lá não serviam para nada. Tinha que ter navios maiores. E aí, eles começaram a fabricar um navio chamado Neo Panamax. Ele é um pouquinho mais largo, um pouco mais fundo. Tiveram que fazer um segundo canal. Gastaram dinheirão e já inauguraram o segundo canal. E passa navio de 49 metros de largura. Só que os coreanos estão fabricando navio com 55 metros de largura. Não passa nem no canal do Panamá 2. Chama-se Poste Panamax, que é o tema da minha palestra. Daqui a pouco, nós vamos ter navios, chama-se Chinamax, com 24 metros de calado. E eu não sei o que eu faço com os 12 metros aqui de Santos. Tá difícil, entendeu? Então, eu vou ter que falar de umas coisas que o pessoal não vai gostar mais. Infelizmente, a gente não pode fugir da realidade. É, vou tentar ser assim o mais suave possível, entendeu? Para não chocar tanto as pessoas. Vou jogar uma sementinha na cabeça e essa sementinha vai eclodir depois que ele sair daqui do Congresso. Vou conversar agora com o doutor Marcelo Nicolau, que é secretário de Turismo e Cultura de Guarujá. O Marcelo, que é um amigo de longa data. Estudamos juntos no colégio, né, Marcelo? E é um prazer tê-lo aqui. Serginho, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui na OAB Santos para falar um pouco da Fortaleza da Barra. E vamos falar sobre, o foco até desse encontro é sobre a parceria público-privado. E o Guarujá, e aqui toda a região, é rica em patrimônio histórico. E a gente vai conversar justamente pela questão da Fortaleza. Marcelo, como se encontra a questão da Fortaleza? O que a gente pode esperar nos próximos instantes aí que vai alterar? A Fortaleza, nós temos avançado bastante com a parceria público-privada. Nós temos que alcançar três pilares, doutor. O pilar do pertencimento, o pilar da visibilidade e o pilar da acessibilidade. Quanto ao pilar da visibilidade e do pertencimento, nós já alcançamos com o Instituto Neo Energia, que é um instituto que organiza todas as empresas que cedem energia para o município, que promovem energia para o município, como Electro, CPFL e outras. E nós fizemos toda a iluminação da Fortaleza. Hoje, quando você passa, você vê a Fortaleza toda iluminada de forma bastante clara e bonita. Quanto à acessibilidade, é isso que nós estamos buscando. Uma parceria público-privada com a Caixa Econômica Federal, com convênios federais e com convênios privados também. Certo. E você, a gente estava conversando aqui fora também, a gente tem um problema social enorme no Brasil e o Guarujá não escapou disso. E essas questões com relação, realmente, a envolta que cercam, como que o município está enfrentando essa situação? A Universidade Unisantos, junto com a Prefeitura do Guarujá, tem desenvolvido um projeto que é Histórias e Histórias, lá da Santa Cruz dos Navegantes. Então, a população em volta tem mostrado qual é a sua história em relação à Fortaleza. Porque a Fortaleza existe há bastante tempo, antes deles lá. Então, como que o pai deles, o tataravô deles, usufruíram da Fortaleza e as histórias que tem. Isso tem trazido um pertencimento, nós temos levado também para lá várias atividades culturais, artísticas, capacitado as pessoas, para que as pessoas provoquem um produto Fortaleza e divulguem ele como turisticamente agradável também para o município e para toda a Baixada. Isso é importante, porque a consciência, não só ambiental, de jogar lixo nos mares, mas também a consciência cultural, para entender que lá existem patrimônios que estão desde o descobrimento do município de Guarujá e do município de Santos, enfim, do Brasil. Marcelo, vamos avançar aqui nessa questão política privada, público-privado, que é muito importante. Sem isso, as coisas ficam engessadas, não é? Exatamente. No Guarujá nós temos vários equipamentos que precisam da parceria público-privada. Nós temos ginásios municipais, nós temos até agora a de vinda do novo aeroporto para a região e que tem a parceria, claro, de grandes companhias aéreas interessadas em participar da concessão. Muito importante que seja feito um trabalho de salvaguarda da Fortaleza. Então, envolve um trabalho de registros, de pesquisas, de tudo que foi vivido nessa fortaleza, um trabalho de pesquisa. Eu sou pesquisador também do IPHAN. Nós fizemos, com a capoeira, para virar patrimônio da humanidade, nós fizemos pesquisas, fizemos um dossiê completo entre fotos, pesquisas, histórias, personalidades. Identificamos todas as personalidades que pouca gente fala e pouca gente conhece nas escolas. Então, nós temos um problema muito profundo no Brasil que ninguém sabe a história verdadeira dos nossos heróis. Então, muitos heróis aí estão escondidos ainda. Então, o nosso trabalho como pesquisador é identificá-los e trazê-los para a nossa cultura e que seja valorizada para as nossas escolas. O salvaguarda da Fortaleza é desenvolvido com pesquisa, com dossiê, para depois ser transformado em material didático para todo o Brasil, não só para a comunidade local. Então, é só para a cidade do Guarujá. Então, todas as pesquisas que são feitas e entregues ao IPHAN, que é o órgão federal, que tem a superintendência aqui no caso de São Paulo, onde a gente trabalha mais próximo, então nós vamos articular, entregar a documentação toda e que para que esse material depois seja desenvolvido com algumas editoras que a gente pode estar também articulando para colocar nas escolas. Agora, a gente sente que os municípios ainda têm bastante dificuldade em aplicar essas normas, seja porque estão acostumados ao sistema antigo de concessão, seja porque o sistema de parceria público-privada exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de técnica. É um sistema bastante interessante, muito melhor que os sistemas anteriores do ponto de vista de controle da legalidade, de moralidade e de eficiência. A gente costuma dizer que tem tudo de bom, porque ele traz o dinheiro da iniciativa privada com obrigações que garantem transparência, moralidade, eficiência. Tanto a parte jurídica, por se tratar, embora a legislação já tenha mais de 10 anos, é considerada uma legislação nova, frente aos mecanismos tradicionais de concessão, como a parte técnica, porque o poder municipal estava muito acostumado a ele fazer um desenho, muitas vezes até influenciado por esse ou por aquele licitante, e não fazer isso de forma transparente, aberta, como a lei de PPP preconiza. Está demorando demais. O sistema de PPP funciona desde países capitalistas, como os Estados Unidos, até países comunistas, como a China. Então é um sistema que funciona em todos os lugares, tanto no sistema de legislação de common law, como no sistema de legislação posta, como a nossa. Então não há razão para que não funcione aqui. Para nós da Cooperbank, já militamos nesse assunto há mais de 15 anos, o que a gente detectou ao longo dos anos é a integração de todos esses atores que nós temos, que vai desde a educação, que vai o professor, vai o aluno, vai o gestor público, vão os catadores, vão as empresas de responsabilidade socioambiental, vão as indústrias que produzem as embalagens. Então isso é muito complexo. Tanto que hoje, para nós apresentarmos aqui na OAB, nós trouxemos somente duas lâminas para ser apresentado a todo mundo para falar um pouco sobre esse assunto. De tão vasto e tão grande e rico é esse assunto. Se nós colocarmos que todo mundo anseia que tenhamos uma coleta seletiva, uma destinação correta dos resíduos, se o material reciclável e todo mundo diz que dá dinheiro, qual é o grande problema então que isso não acontece? Qual é o grande desafio? O nó disso todo. Por isso a gente coloca hoje que nós vamos desde a utopia a o que a gente pode imaginar hoje de descasos, que vão desde o gestor público, o próprio morador das suas residências, todo mundo quer, mas na hora de fazer a sua parte ele deixa de lado, ele sempre coloca que é o vizinho que não faz, porque é difícil para mim. Então o que a gente coloca hoje, falando de Baixada Santista, nós temos um aterro sanitário que recebe o resíduo de quase toda Baixada em grande volume. Todo esse lixo que chega ao aterro sanitário, ele saiu normalmente da sua casa com uma sacolinha. Uma sacolinha de supermercado. Então como é só uma sacolinha, não tem problema nenhum. E aí a gente tem milhões e milhões de quilos sendo enterrado de material que poderia ser produzido e reciclado. E aí na outra ponta nós temos os catadores que fazem esse trabalho de formiguinha, normalmente sem uniforme, sem uma identificação, então todo mundo até, a sua grande parte confunde morador de rua, catador com gente, com andarilho. Não, nós somos catadores de material reciclável. É isso que a gente tenta trazer. E o que a gente vê nessa proposta da parceria público-privado é a gente encurtar esses caminhos. Porque a gente precisa ser mais eficiente, mais rápido para a resposta às políticas públicas. Nós temos hoje na Baixada Santista um bom relacionamento, eu diria, entre as cooperativas de catadores e os agentes públicos. E normalmente a gente está mais ligado com as secretarias de meio ambiente. O grande problema é que são muitos desafios para eles poderem atravessar. Então nós temos desde constituição da lei, cumprimento de leis, olhar do público. E o que a gente coloca, inclusive nós tivemos uma reunião muito produtiva na última sexta-feira na agência metropolitana, com os secretários de meio ambiente, com a CETESB e os catadores agora organizados em uma cooperativa de segundo grau, que o nosso maior desafio é, entre o que o poder público pode ofertar e o que os catadores podem fazer, nós temos que entregar um serviço de qualidade à população. É isso que a gente tem em mente. A proposta dessa nova gestão é justamente chamar o setor privado para investir dentro do Porto de Santos, criando contratos e concessões, PPPs, para desestatizar a gestão da autoridade portuária. Então o tema PPP, concessão, é um tema que vai estar alinhado com a nossa gestão nos próximos quatro anos. O principal ponto na modelagem dessas concessões é buscar eficiência e meritocracia. Então o desempenho, que é o que é esperado de uma parceria público-privada, na verdade a parceria público-privada foi criada justamente para, a gente chama de price for value, que é justamente o quanto que o governo deixa de receber, que é a margem de lucro do privado, em troca de uma produtividade, de uma eficiência daquele serviço. Então seja a dragagem, monitoramento, tratamento de resíduos sólidos, tratamento de esgoto, independente de qual que seja o serviço, a partir do momento que você traz o marco regulatório por meio de um contrato de PPP de concessão, você tem essa eficiência melhor do que o público administrando aquele ativo ou fazendo aquele serviço. E aí o empresário tem que buscar ser eficiente para disputar um processo desse e a relação do capital-trabalho também tem que ser eficiente, ou seja, não pode ser degradada por uma atuação não republicana, não meritocrática. Bom, eu pretendo implantar já no ano que vem a primeira concessão, que é a concessão do canal, que consiste na administração da dragagem, do monitoramento ambiental, da sinalização do balizamento do canal, do combate a vazamento de óleo, os serviços de combate a vazamento de óleo, e do controle de tráfego e o serviço de rebocador. Esses serviços vão estar na mesma concessionária, justamente oferecendo para o armador e para os terminais um serviço mais eficiente, mais rápido de operação do navio e mais seguro. Hoje o meu trabalho, o meu grande desafio aos 53 anos é trabalhar no setor 1,5 e o setor 2,5. Você acabou de falar, política pública é o primeiro setor, ponto gov, para quem está acompanhando, quem é do mundo digital. A política empresarial é ponto com. Então, entre o primeiro setor e o segundo, tem um setor ali no meio, chamado setor 1,5, que a gente brinca carosamente. Os desafios são muito grandes. A gente tem hoje uma mudança de velocidade de resposta. Com o mundo digital, o que os governos precisam fazer é melhorar a sua velocidade de resposta. Ele tem dados tabulados, tem informações, tem pesquisa, tem tudo para que, sabem todas as vulnerabilidades dessa grande centopeia. Eu falo que o governo é uma grande centopeia, cheio de calcanhares de Aquiles, cheio de vicissitudes, de competências, mas cheio de falhas. Então, a consertação, como você mexer nessas falhas, é quando você potencializa e implementa de verdade uma relação ética, uma relação justa com o primeiro setor e que a sociedade, o terceiro setor, a sociedade civil, perceba a dimensão de onde o dinheiro dos seus tributos, impostos recolhidos, estão voltando. O que está faltando no Brasil é exatamente isso. As pessoas estão pagando os seus tributos e elas falam, cadê, onde é que está o serviço que eu preciso? É só isso que tem para me oferecer? Então, a função do Estado dentro desse mundo globalizado, desse mundo da economia, é uma função de equilíbrio dinâmico. Como é que você tem um bom Estado quando você tem boas empresas recolhendo tributos? E como é que você tem um Estado assertivo, quando ele mostra para o setor produtivo que ele está fazendo a sua parte? Obras de infraestrutura, dialogando. Mas a gente está num momento bem diferente dessa relação da sociedade com o ambiente. Num determinado momento, era uma chamada de atenção, apontar os problemas. Isso já foi feito. Hoje a gente continua chamando a atenção. A gente está finalizando a Semana Mundial do Meio Ambiente. Começou no dia 4, foi até ontem, no dia 9. Mostrando para a sociedade que uma das grandes lutas para o mundo é a retirada de plástico, a diminuição dos plásticos para o ambiente natural. Então a gente tem hoje uma série de legislações acontecendo. A indústria plástica cresceu nos últimos 100 anos, ou seja, não existia plástico há 100 anos. E hoje o efeito danoso dessa facilidade para a sociedade vai ter que ser substituído, vai ter que mudar a sua lógica. Não dá hoje para você discutir esses novos caminhos sem levar em conta toda a produção intelectual do conhecimento científico, que é desde a arte de engenharia, a arte como resistência para mostrar a atenção das coisas. Então, ou seja, se você me mostrar um caminho melhor do que a arte, junto com a ciência, para sensibilizar a sociedade, e aí sim a gente produzir. Tanto é que eu tirei até a palavra educação de propósito, mas de aprendizagem. A aprendizagem não pressupõe uma educação formal. Você aprende quando você convive com a tua avó, quando você vai visitar alguém no interior e você vê um hábito daquela região. Então essa formação do cidadão de uma maneira holística, de uma maneira integrada, a gente vai estar preparando pessoas diferentes para esse planeta em transformação, não preparando só o planeta. Ou seja, as pessoas que estão aqui, e o paradoxo, o grande paradoxo da humanidade é o planeta está doente e os seres humanos vivem mais tempo. Então esse é um dos paradoxos que a gente vai conversar hoje aqui nessa fala boa com advogados interessados que vieram conversar um pouquinho sobre parceria público-privada, que é objeto desse seminário. De fato, o governador João Dória é um grande defensor das parcerias público-privadas, não só as parcerias público-privadas, mas como qualquer tipo de ajuda da iniciativa privada para arrumar, enfim, fazer essas políticas de governo. A ida dele à Davos realmente foi uma coisa muito importante, ele estava, já era a segunda vez que ele participou dessa reunião, ele tinha bastante conhecimento e esse trabalho continuou. Ele está com uma equipe excelente na área de relações internacionais, que continua fazendo uma série de contatos, está para ser inaugurado uma representação comercial em Xangai e outra em Dubai, se não me engano. Então essa é a grande, é a maneira que ele está vendo para conseguir alavancar o problema econômico no Brasil.